Olha aqui, olha aqui, olha aqui gata Eu te daria a lua pra comer o seu botão Não precisa não, é só pedir Oi meu nome é Jennifer, prazer Vocês sejam todos bem vindos, aqui é minha casa Esse aqui, ai moço, qual que vai ser o nome mesmo? Gente, qual que é o nome dele mesmo? Moço, moço Ela tava segurando, só tava dando os picos Ai moço, qual que é o seu nome mesmo? Galera, eu empenhei e começou, caralho Caralho Esse moço aqui, ele fez alguma coisa de errado, menino Ó A Light não tá aqui hoje pra ficar cuidando de vocês e eu... Mas só vem isso aqui? Só veio isso? Eu quero fazer o meu lado também, então vai lá e... A galera não vem depois com o tempo aí, né? Menino, não mexe aí não, o cachorro vai pegar Cadê o seu cachorro? Cadê o seu cachorro? Cadê o seu cachorro? Pede lá no iFood Beleza, só não faz isso dentro da água Naruto, Naruto Gente, isso que coisa é assim, ó Ó Vem cá os dons As duas Os dons Não pode? Eu sou homem Ô Sasuke Por que que o Naruto tá dando parecendo um Siri? Fale aí Ele foi fazer o juts e se assoprou Ô Ô Bakugugan Não dá Eu tomo um remédio, desculpa, esqueço Vem Eu bebi demais Eu não consigo me lembrar se quer Se ele é o homem ou uma mulher Montanha Não é uma montanha professor, é uma casa Eu acho que o senhor justa droga PsssssssssssssssssssssssssssssssssssSSSASKSIE! IiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEA IIA 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 IEIAI IIAI IIAI IIA IIA IIAI IIAI aih Peraai, perai, tia, perai o Naruto, o Naruto... Naruto, Naruto, Naruto tá tudo bem Naruto, ai Naruto, calma Naruto Que que isso tá falando? Calma... Que que... Quebrou meu joelho, quebrei meu joelho Tá melhorando? Tá melhorando Naruto Tá melhorando Tá melhorando Aqui, aqui Sasuke Aqui O que? O Madara Esse é meu amigo Onde está o Madara? Olha para mim agora Onde está o Madara? Espera, deixa eu falar O Madara, o Madara já vem Eu vou morder sua perna Eu vou morder sua perna Oi Quem é você? Eu sou o Sasuke Quem é você? Eu sou o Naro Dragnel Ele não fica duro E ele tem um cabelo igual o meu Você é uma cópia dele? Não Eu boto fogo Ele durece Gente, esse menino tá precisando E eu por os olhos Que isso? Gente, eu não consigo apontar para ele Eu aprendi com meu pai Eu consigo fazer todo mundo desaparecer Ó, ó Não, tô estragando 1, 2, 3 Smart Pesado Alguém quer comprar minha água de banho? Não, eu tenho água em casa Obrigadão Quer comprar minha água de banho, moço? Eu quero Quanto que é? 50 reais Mais a tarifa bancária De 90 reais E mais o frete de 350 reais E fora os impostos Meu Deus Dá pra pagar de linguiça? Eu vim procurar o cacarulho Quem é você mesmo? Quem é você mesmo? O que que tá acontecendo? Deixa eu vou embora Eu vou deixar a casa pra vocês, tá bom? Vou comer o gudelo Quem é esse? O que é esse? Chica-maro 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 Caramba, Chica-maro Eu tô entrando numa brisa, Shikamaru Shikamaru, eu tô muito... É, um cara bacana Eu tô muito Shikamaru, Shikamaru Shikamaru Oh, o Sasuke fumou um cigarro aqui, ó Eu sou o Shikamaru ou eu vou ser o Shikamaru? Isso aí é uma brisa que eu nunca cheguei pra buscar, hein Falar pra verdade Eu tô numa viagem, Shikamaru Eu tô numa viagem Eu tô... Sasuke! Oh, o Dark Bayou! Eu tô numa viagem Gente, o que vocês fizeram pra ficar assim? Você já parou pra pensar que gravidade pesa? Galera, tinha uma água dentro de um tambor meio branco Aqui era de bebê, né? Eu bebi Bebeu? É, bebi É pra bebi? Vixi 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 Gente, não é água, não é água Tá batizado Tá batizado Não é água Tá batizado Coloquei MD Também Tá batizado Tá batizado Cadê o Mamaco? Mamaco! Pula! 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 O macaco vai morar! Que bom, o macaco! O macaco pulou! Eeeh, mamaco! O macaco morreu! Puxa ele pelas pernas Eu vou levar ele pra longe, gente! Eu vou levar ele pra longe, relaxa! Vem, macaco, filho da puta! Aqui já é o suficiente pra sentar na cara dele Cê sentou com o macaco? Sasuke! Sasuke! É por mim! Sentei o cheirinho de brioco Que isso? Meu Deus! Eu vou mandar! Eu vou mandar! Tosuke! Tosuke! Brum! Ela tem um gato preto! ETs! Corre! Eu tenho medo de ET! Eu não acredito, Shikamaru! Galera! Vai! Quais camaro vem mal... Narutinho! Que isso? Narutinho! Que isso? Anculi Sasuke! Ha ha! Narutinho! Eu estou co... Tá me drogando, Sasuke! Eu e os seus... Tô me drogando, Sasuke! Dá até baiô! Ai, gente! Que sergados de vocês! Dez! Filho da puta! Gente! Gente, gente tá em tipo... Gente, gente tá! Gente! Gente! Gente, gente tá! Eu preciso falar com você, seu filho da puta! Vem cá, Mônica! Mônica! Você vai bater, tio! Não me bate, não! Olha só! Eu falei com o Goten agora! Eu não quero você andando com o Goten! Você é má influencer pro Goten! Agora ele tá falando de puta, de vlog! E para com isso, senão eu vou contar pro teu pai! Eu sou que eu fui uma conha, tio! Eu não quero você andando com o meu filho! Mas ele é legal! Tudo bem? Mas você não! Eu sei que eu morri, eu não tive tempo pra ficar lá! Seu pai é um merda e aí isso acontece! Eu acho que eu não tô me sentindo muito bem! Eu acho que eu tô ficando me enxarpado! A minha menina tava com uma boca na mão e passou correndo um chimpanzé, pai! Eu não vou! O que é que o senhor... O que é que o senhor tava falando pro meu amigo, meu melhor amigo? Eu não quero mais vocês juntos! Corre, corre! Eu sou o melhor amigo! Você vai pro seu canto e você vai pro seu! Galera, tá chovendo desde casa! Esse aqui é um batizado! Esse cara é como um beijo! Não quer ver meu rosto não, mané! Ah não, tudo bem! Esse aqui, ele não fala! Tá todo mundo entrando aí, irmão! Não, não olha pra ele! Não! Tá todo mundo entrando! Tchau! 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 Tchau, tchau.